Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre um dos ensinamentos que eu tive com Tony Robbins, especialmente neste livro aqui. O livro já está até desgastado, ele já tem um tempinho. É um caia de livro, como a gente diz aqui, mais de 700 páginas. É um livro excelente. Uma das principais coisas que eu aprendi nesse livro, é isso que eu vou compartilhar aqui com você. É sobre o poder da decisão. Como usar o poder da decisão para mudar a sua vida completamente. Eu vou ler um trecho aqui e a gente vai conversando em cima disso para você ver como isso realmente é poderoso. Olha só. Diz assim, se decidirmos, você e eu podemos fazer de nossa vida um desses exemplos inspiradores. Ele cita alguns exemplos aqui antes. Como? Simplesmente tomando decisões hoje sobre como viveremos nossa vida no futuro. Se você não tomar decisões sobre como vai viver, então já tomou uma decisão, não é mesmo? Ou seja, decidiu se deixar dirigir pelo ambiente em vez de moldar o seu próprio destino. E completo. Toda a minha vida mudou em apenas um dia. O dia em que determinei não apenas o que gostaria de ter na vida, ou o que queria me tornar, mas também decidir quem e o que eu estava empenhado em ser e ter em minha vida. É uma distinção simples, mas crítica. Então, eu achei bem interessante, está até grifado aqui, né? Se você não toma decisões de como viver, já tomou uma decisão de ser guiado pelo ambiente. As outras pessoas, à sua volta, vão decidir como vai ser a sua vida. Continuando, olha. Esse aqui é o ponto principal dessa conversa. Pense um pouco. Há uma diferença entre estar interessado e estar empenhado com alguma coisa? Pode apostar que sim. Muitas pessoas dizem coisas como Poxa, eu realmente gostaria de ganhar mais dinheiro. Ou, eu gostaria de ser mais ligado a meus filhos. Ou, sabe, eu realmente gostaria de fazer a diferença no mundo. Mas esse tipo de declaração não representa de modo algum um empenho. A pessoa apenas anuncia sua preferência dizendo Estou interessado em que isso aconteça, se não tiver que fazer nada. Isso não é poder. É uma oração fraca, sem qualquer fé para acioná-la. Gente, isso aqui, eu lembro, quando eu li isso, isso aqui, deu realmente um estalo na minha cabeça. E, dali em diante, eu percebi que sucesso é uma decisão. O que é sucesso? É qualquer coisa que você quiser alcançar. Enriquecer é uma decisão. Emagrecer é uma decisão. Se tornar uma pessoa melhor é uma decisão. O que que quer dizer isso aqui? Deixou claro. O que que diferencia uma decisão de algo? É o eu vou. Eu vou. Eu vou é uma decisão. Eu vou é uma decisão. É diferente de eu quero. Seria muito bom. Olha o poder da palavra. Olha que diferença. Imagina alguém, e isso aconteceu recentemente, numa questão aqui do trabalho, que eu falei assim, olha, não importa o que aconteça, nós vamos chegar em tal coisa. Não importa o que aconteça, nós vamos chegar nisso aqui. Quem ouve já fala, opa, nossa, isso muda. Seria diferente se eu falasse assim, olha, vamos fazer o nosso máximo para alcançar tal coisa. Não. A palavra, ela molda o que que você realmente está disposto a fazer. E aí, eu quero te convidar a você pensar sobre isso. A você pensar como que você expressa as coisas que você deseja ter. E é claro, né? Em alguns momentos parece que fica uma coisa um pouco contraditória. Se você pensa assim, eu entendo porque eu também já pensei, né? Porque, pô, eu falo aqui com você que você deve acreditar que já tem algo. Mas, se eu estou decidindo o que eu vou ter, como é que eu estou decidindo o que eu vou ter e eu falo o que já tenho? Então, o primeiro passo de tudo é a decisão. Por quê? Quando você decide, você fala, eu vou fazer isso de qualquer forma. Você está se colocando à disposição. Você só fala, olha, é como se fosse assim, olha, Deus, o Universo, me mostra aí o que eu preciso fazer. Eu vou fazer isso. Não sei como. Me mostra. Primeiro eu decido. A decisão mostra força, mostra empenho. Está decidido? Gratidão por isso. Tá? Então, não tem nenhum tipo de conflito. A decisão é o primeiro passo que você deve tomar para você mostrar que realmente está empenhado em fazer aquilo que você pretende, né? Aquilo que é importante para você. Então, em resumo, comece a usar as palavras. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer tal coisa. Isso é a decisão e a decisão molde o seu destino. Fez sentido? Espero que sim. E, lembrando, eu sempre reforço aqui para você, esse canal tem o objetivo principal, mudar a sua mente e a sua condição financeira. Mas, para isso, sempre exige uma ação. Como eu estou falando de decisão aqui. E a ação que eu tomei e que eu sugiro que você tome também, caso ainda não fez isso, é fazer isso através desse local aqui, YouTube. Tem vários motivos de você fazer isso. E eu deixo claro nesse link que está aqui abaixo. Entenda como você pode fazer os seus primeiros 5 mil reais usando essa plataforma. Mesmo se você é iniciante e não tem noção do como fazer isso, tem um link aqui abaixo. É isso. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.